Legado de tatuagem, ela brisou no meu estrate Sabe que eu sou da Vagre, moro na comunidade Sou coroa embaixo, enquanto eu faço fumaça Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisa pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse fato incomodado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós a mãe tá aí pro gerente O neta quebra, sem cap e o fico caguetá O vingão chamaram, segunda parte Dança o boniclade, eu de juju ela de dente A serenana da veste Hoje nós a mãe tá aí pro gerente O neta quebra, sem cap e o fico caguetá O vingão chamaram, segunda parte Dança o boniclade, eu de juju ela de dente A serenana da veste Não vale, não vale, não vale, não vale Não vale, não vale Blegadão de tatuagem, ela brisou no meu estrate Sabe que eu sou da favela e moro na comunidade Sou coroa e baça enquanto eu faço fumaça Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisa pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse fato encobanado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós vai cair pro gerente Roleta quebra, sem cap e os vingos garros Tá com o vingão chamando, segunda parte Passa o boneclad, eu de juju ela de dente A serena na nave Hoje nós vai cair pro gerente Roleta quebra, sem cap e os vingos garros O vingão chamando, segunda parte Passa o boneclad, eu de juju ela de dente A serena na nave Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e o Stout Funk Esqueça! Chegou o so! Não bala Não bala Não bala Não bala